Queria jogar curtinho, com o Andrade, boa devolução, Igor foi pro fã dela, cruzamento, agora vai passando, passando, chegou pro Dutra, batida! Por dentro ali o Dutra, Dutra tentou o lançamento pra dentro, dar a bola boa, chegou de volta, tocou por dentro, Paulo Meier! Pra fora, na defesa do Marcos! Impressionante a defesa do goleiro do Palmeiras. Contando a bola aberta lá pelo lado esquerdo, o Ciro foi pra cima, já passou pelo Maurício Ramos, ganhou o lance, pra dentro, dar a batida! A bola vai pra fora! Lá vem a cobrança do Cleiton Chalier, bola pro meio da área, subiu pra tirar do cadastro do Palmeiras, olha só o Maurício Ramos, bateu direto, uma gol! Embora o esporte, pra dentro da área, Dutra fez o corte, pra direita, batida, bola passa e vai embora. Igor não desistiu, Sandro Goiano chega de frente de novo, bonito corte, trouxe pro pé esquerdo, rolou pra dentro da área, bola vai, a batida, vai! Marcos, Marcos, espetacular! Sandro Goiano, pressão do esporte, tome o lançamento pra área, Ciro, vai terminar mais sem ângulo por ali, tocou pra trás, Durval bateu cruzado, Marcos, dá um tapa na bola! Davidson, ganhou bem do Durval, foi pra dentro da área, abre o espaço, a batida, Magrão vai fazer a defesa! Vai sair do esporte com Sandro Goiano, e tome o chutão lá pra frente! Furou o zagueiro, sobrou pra Lomba, e a batida pra fora! Num jogo decisivo, perdeu um gol desse, hein? Tá tentando a bola longa de novo, na cabeça do Wilson, o Wilson consegue dominar, consegue venda ali, a marcação do Marquão. O Wilson traz pelo meio, o pé esquerdo, vem a batida, Marcos! Agora vem a cobrança, na primeira trave, o Wilson, Marcos! A lomba do meio, o Bara sobe lá dentro pra atirar, o Souza, olha, sobra! Sandro Goiano pegou de primeira, de fora, Dário, Marcos acompanhou meio que pra cumprir tabela, né? Dando a trazer ali em diagonal, faz o corte, passa pelo Endo, Endo incite, vai embora o Luciano Henrique, botou pra dentro, Dário, a grande jogada, bateu cruzado, desvio! Gol do Esporte! Wilson, camisa 17! O Esporte abre o placar na Ilha do Retiro! Wilson, 1 para o Esporte, 0 para o Palmeiras! Olha o Pierre, que fase tá vivendo o Pierre, hein? Só que aí bobeou, né? Demorou pra definir o lance, o Wilson tirou dele, Luciano Henrique, opa! Vai ser expulso! O Endo tá expulso de copo! Tenta o passe na entrada da área, pro Ciro, fica de costas, tentou girar, puxou pra perna direita, abre o espaço, é batida, Marcos! Gol do Esporte! Olha a cobrança desse canteiro do Duta, subiu, Durval, a bola passa, vai embora! Apenas tiro de meta! Tá autorizado o Mozart, pé esquerdo, abatida, pegou o Magrão! Pegou o Magrão! Luciano Henrique que fez toda a jogada do gol no tempo normal. Autorizado a cobrança, lá vem ele, pé direito, abatida, Marcos! Pegou o Marcos! Marcos, tá esquerdo na bola, abatida e o gol do Palmeiras! Lá vem o Igor, ele fica de frente pra bola ali. Tá foi autorizado, agora ele tá na distância, vai se definindo pro pé direito, vem abatida e o gol do Esporte! Lá vem o Danilo, pé direito, abatida e o gol do Palmeiras! Palmeiras faz 2x1! Vem o Fumagalli, pé direito na bola, ele partiu, bateu o Marcos! Defendeu o Marcos de novo no canto esquerdo, a cobrança do Fumagalli! Magrão no gol, lá vem o Armeiro, pé da esquerda, abatida e o gol do Palmeiras! É a quarta cobrança da equipe pernambucana! Que silêncio no estádio, muito! Bateu o lateral esquerdo, vai bater o lateral esquerdo também no esporte! Já tá autorizado, lá vem ele, pé esquerdo, abatida e o Marcos! Acabou! O Palmeiras está classificado pras quartas de final! E São Marcos está de volta! O Palmeiras está de volta!